Então hoje nós vamos fazer o contrário do que no primeiro dia. O primeiro dia foi aquela injeção de coisas básicas de Python, só para arrancarmos. Mas só aprender o básico, pois na prática serve muito pouco se não começarmos a encontrar aqueles clubes e aquelas coisas específicas para resolver problemas concretos. Porque se vocês tiverem de fazer tudo do zero, de dar trabalho demais para a maior parte das aplicações. E é por isso que depois, na segunda sessão, estivemos a focar em algumas bibliotecas mais básicas que aqui são úteis para muitas coisas diferentes, especificamente o NumPy, o SciPy e também o Pandas. E hoje vai ser principalmente para esclarecer dúvidas, para olhar para alguns detalhes do vosso trabalho e para começarem a fazer o projeto final, aqueles que precisam da avaliação, ou os que não precisam, no fundo, de terem uma ajuda para aplicar isto àquele problema que vos trouxe cá. Nessa linha, nesse contexto, eu vou falar agora de manhã, dar alguns exemplos concretos de problemas e de bibliotecas e assim que vocês podem usar para resolver, que provavelmente não são aquilo especificamente que vocês precisam, em alguns casos podem coincidir, mas o objetivo principal é dar-vos uma ideia do que é que podem fazer com isto, procurando as ferramentas certas e procurando compreender os problemas. Portanto, esta será a fase mais prática deste curso, em que começamos a ver, mesmo como já falamos concretos. E vou dar aqui alguns exemplos de processar dados de documentos do Word, que muitas vezes acontece, nós temos coisas em documentos do Word, e os documentos do Word são um pouco chatos, porque nós não temos facilmente acesso ao que está lá, a não ser que fizemos o Word, recolher informação da internet, quer sites que são estáticos neste sentido, que nos mandam uma página e a página tem aquela informação toda que nós queremos, ou então sites que são dinâmicos, pelo menos da perspectiva do cliente, em que não nos mandam a informação toda, mas estão a correr alguns scripts, já da script, que hoje vão buscando informação adicional. Vamos ver também como processar ficheiros muito grandes, neste caso um exemplo de um ficheiro de texto muito grande, e um pouco sobre processamento de imagens. Portanto, nada disto, eu não vou aprofundar muito cada uma destas coisas, mas a ideia é para vos mostrar várias possibilidades, porque se vocês tiverem-se um problema partido com este, pelo menos sabem que tem maneira de resolver e não é muito complicado. Então vamos ver este primeiro exemplo de processar documentos do Word, da Microsoft, e o problema aqui em particular eram propostas para temas para mestrado, que eram recolhidas no departamento, no departamento de física, e que todos os docentes mandavam as suas propostas, pois havia uma pessoa que tinha deus recolher todas e organizar aquilo. E o que tinha era um formulário em Word, que cada um preenchia e depois enviava por e-mail. Portanto, era preciso algo que fosse recolhendo a informação desses documentos e criar um ficheiro mais estruturado, por exemplo, se tivesse um ficheiro de texto em que cada um tinha o título, o resumo da proposta e assim por diante. Agora, isto, à primeira vista, parece um problema difícil de resolver, porque se vocês tentarem abrir o documento do Word em NodePad ou uma coisa assim, aquilo não se percebe nada do que é que está lá. Mas, na verdade, o documento do Word, o DOCX, é um ficheiro de zip com um conjunto de ficheiros lá dentro. Está uma estrutura de pastas dentro do zip, e dentro de uma pasta chamada Word, há um ficheiro chamado document.xml, que é um ficheiro de XML, portanto, um ficheiro de texto com aquela estágio e aquela estrutura, que contém mesmo o texto do documento e mais informação de formatação e assim por diante. E, se nós abrirmos este documento.xml, conseguimos ver que o texto está dentro destas tags WT, que contém o texto, pois há outros tags que contém coisas como a língua em que aquele parágrafo está escrito, formatação, etc. Portanto, nós conseguimos extrair o texto de um documento do Word, se abrirmos o zip, pormos aquele documento.xml, e extrairmos o que está naquelas tags. Já agora, isto também é um exemplo para qualquer problema que vocês tenham, em que tenham de extrair dados de um ficheiro comprimido, de um ficheiro, neste caso, com a compressão zip. Vocês têm este módulo zip file, podem importar, deste módulo zip file, podem importar esta classe, zip file, que vos vai permitir aceder aos ficheiros zip. E, então, podemos fazer assim, com esta classe, criamos um objeto que nos dá acesso a este ficheiro comprimido, neste caso, o .wx file, e depois isso permite-nos fazer o open de um ficheiro que esteja lá dentro do zip. Portanto, o zip pode ter uma árvore de pastas, de diretorias, com os seus ficheiros, nós especificamos qual é o ficheiro que queremos abrir, e podemos fazer o vídeo e ler os dados todos. Neste caso, vai ler aquele ficheiro descomprimido, e darmos uma string de bytes, uma sequência de bytes, com o que estava no ficheiro antes de ser comprimido. Nós podemos usar este, no caso da string codificar, essa sequência de bytes, codificar uma string, codificar texto, e nós sabemos qual é que é a codificação, nós podemos descodificar para uma string com este code. Portanto, lembrem-se, quando estão a lidar com o texto, que é preciso codificar, de alguma maneira, os caracteres todos que estão lá. Há várias formas de fazer isso. Esta é uma das mais usadas, o TS-8, que é uma codificação que permite especificar as sequências de bytes, cada um vai de 0 a 255, todos os caracteres que nós usamos, não só na nossa língua, como em outras línguas. Então, fazemos isso, lemos o texto para ali, portanto, agora temos todo o texto deste XML como uma string, e fechamos o documento, e agora vamos partir este texto por esta tag aqui. Portanto, este WP, nós partimos sempre que encontramos o final disto, portanto, todas estas aqui no fim de cada texto, de cada pedaço de texto, nós vamos partir. Já agora, há uma gralha no PDF, que falta, por causa do sinal de maior ali, depois ficou isto vazio. Já corrigimos, ainda não fiz o upload do PDF, portanto, faço depois, amanhã, ou assim, se tiver. Então, o que nós temos, depois, nós vamos partir aqui, para cada um destes fragmentos, vamos partir pelo sinal de maior. Eu, logo à tarde, vou explicar um bocadinho melhor isto, mas isto é uma maneira de criar uma lista a partir do ciclo. Portanto, vamos procurar todos os fragmentos, fazer este split, e ir acrescentando isto tudo numa lista. Assim que não precisamos de estar a fazer o ciclo em várias linhas, mas eu vou explicar este truco melhor para adaptar, portanto, esta anotação para gerar listas. Portanto, basicamente, o que fazemos aqui, é extrair do zito este XML, que tem estas tags todas, partir isto pelas tags que indicam o texto, e tirar de lá o texto, e depois juntar tudo num só, numa só string. Este join é um método bastante útil das strings, dos objetos de strings, que faz, recebe uma lista de strings, e une todas pela string que estiver ali. Por exemplo, se vocês quiserem unir uma lista de strings separada por vírgula, podem criar uma string tal como a vírgula, usar o join destas na lista, e ficam com tudo separado por vírgula. Neste caso, estou a usar uma string vazia, portanto, estou mesmo a juntar tudo sem nada a separá-los. Esta é uma forma bastante prática de converter uma lista de strings numa string com separador, ou sem separador nenhum neste caso. Então aqui vamos obter de um docx, que no fundo é um zip com estes ficheiros todos, vamos buscar aos documentos XML, que é o que tem lá o conteúdo, e vamos obter o texto, só o texto que está lá no docx. Extraímos o texto e podemos ver que agora nós temos os campos que nos interessam entre certas strings fixas. Se nós olharmos aqui para o formulário, nós tínhamos aqui título, title, até o máximo de 15 palavras, maximum of 15 words, depois tem parênteses retos, e depois vem o título da proposta. Quando nós extraímos só o texto, nós vemos que temos aqui exatamente isso. temos aqui o máximo de 15 palavras, absolute maximum of 15 words, depois os parênteses retos, e depois vem o título da proposta a seguir. Então, se nós especificarmos aquelas partes no formulário que são fixas, nós conseguimos extrair aquilo que as pessoas estão a preencher. E a ideia é que podemos dar qual é a string que vem antes, qual é a string que vem depois, quando acaba o título da proposta, depois tem problema a abordar, que é esta parte aqui do formulário, que vem logo a seguir ao título da proposta. Portanto, nós podemos especificar que entre aquela string, 15 words, parênteses retos, e problema a abordar, está o título que nós temos traído. Então vamos generalizar isto. É melhor criar uma função que nos permita fazer isto em geral. Basicamente o que fazemos é dizermos o que é que nós queremos, o que é que vem antes, o que é que vem depois, e essa função vai nos dar o que nós queremos, o que está ali no meio daquelas duas strings. Então vamos criar uma função genérica que vai receber um dicionário, ali que chamei field, que diz, a chave é o título, ou o nome do campo que nós queremos trair, o nome que nós queremos dar aí. E depois tem um tuplo de duas strings, que é a string que vem antes, que percebe, e a string que vem depois. E o que esta função faz, é para cada entrada deste dicionário, vai criar no dicionário de resultado um campo com o mesmo nome, dessa entrada, se nós entrarmos por um dicionário, estamos a entrar pelas chaves do dicionário, portanto todas as chaves do dicionário vão passar ali por este campo de fila, nós vamos criar no dicionário de saída os mesmos campos, com o mesmo nome, e o que vamos pôr lá dentro é a string que está entre o perfil e o sufito. Portanto vamos tirar do dicionário de entrada o perfil e o sufito, neste caso terá algo como word, parênteses, rest e problema a abordar, por exemplo, são as duas strings que estão à volta do título que nós queremos, e vamos pôr lá o que está lá no meio, portanto vamos partir o nosso texto pelo perfil, vamos buscar o fragmento que vem a seguir, não o fragmento que vem antes, mas o que vem a seguir, e depois partimos esse pelo sufito e pegamos no que vem antes. Portanto desta maneira ficamos com o que está no meio entre o perfil e o sufito. E agora podemos usar isto desta maneira, vamos criar aqui os campos que nós temos de cair do texto, o título está entre words e problema a abordar, o abstract está entre engineering físico e o componente de engenharia, a skill está entre maintenance, etc. E então vamos pescar o nosso documento de texto, portanto isto vai pescar o texto ao documento do Word, e damos-lhe estes campos e esta função devolve um dicionário com os valores que nós escrevemos, aqueles que foram preenchidos no formulário. E agora podemos pôr isto tudo para um ficheiro. Esta função vai receber uma lista destes dicionários, um ficheiro de saída, vai abrir o ficheiro de saída, e para cada um destes dicionários vai escrever a chave e os valores no ficheiro de saída. Portanto, se pusermos isto tudo agora juntos, vamos definir os nossos campos, vamos ler os vários ficheiros que temos, podemos usar uma lista de ficheiros onde queremos recolher a informação, e depois vamos criar uma lista com os dicionários todos que vão sair daquela função que extrai os campos, e escrever tudo para um ficheiro estruturado. Isto é apenas... Podemos fazer de outra maneira, podemos pôr isto numa tabela do Pandas ou uma coisa assim, conforme quiséssemos, mas a ideia aqui é que nós podemos processar uma série de ficheiros DOC-X, que normalmente são mais chatito para mostrar a informação, se soubermos, portanto, os detalhes de como é que está lá. Primeiro que o DOC-X é um zip com esta estrutura, que o conteúdo do ficheiro, a parte que entrega o texto, está neste documento de XML, e depois usamos esta biblioteca para extrair o zip, vamos processar o XML que está lá, sair o texto, e organizar os dados. A solução em si não é complexa, mas muitas vezes o que custa mais aqui é primeiro saber que é possível fazer isto, e depois ter uma ideia de quais são os detalhes, como é que as coisas funcionam lá por dentro, para poderem fazer. E a maior parte dos exemplos que eu vou dar aqui são mais para mostrar esse aspecto de usar o Python para resolver estes problemas. Muitas vezes não é o Python em si que é o problema, o fazer ciclo, fazer funções e tal, mas é perceberem como é que as coisas estão a funcionar e como é que vocês podem utilizar. Estes documentos têm uma linha de tudo? Sim, esta parte aqui, ler o texto do documento, funciona para qualquer um. Podemos extrair o texto e assim. Agora, extrair certos campos específicos do texto, neste caso funciona porque nós temos este formulário. Se não houvesse estas partes fixas, era mais difícil de fazer. Mas se for, por exemplo, texto livre, enfim, pode haver outras análises que estão a fazer, contagens de palavras, coisas assim, de chance. Eu vou estar aprendendo uma variedade dos antigos, não é? Nós queremos compilar o texto, o texto de autores. Desde que haja uma maneira de identificar... Mas, por exemplo, se forem documentos HTML, normalmente o título vem lá com uma tag daqueles headings, não é? H2, H3. Fazer PDF é mais difícil porque o PDF guarda a imagem do... É uma linguagem tipográfica e não... Portanto, mesmo a ordem pela qual as coisas vêm no ficheiro pode não ter que ver com a ordem como nós lemos ou assim, porque é sendo o layout na página. O PDF tem mais essa complicação extra aí. Mas, enfim, tudo depende depois de como é que nós podemos usar a estrutura do documento para tirar lá a informação de crédito. Então, agora, vamos ver outro exemplo que hoje em dia é bastante comum para vocês precisarem de fazer estas coisas, que é extrair informação de um site, de um conjunto de páginas. Neste caso, vou dar como exemplo um site que é estático, não num sentido muito técnico, porque ele até pode ser gerado dinamicamente pelo servidor, mas num sentido prático, que é quando vocês descarregam o HTML está lá a informação toda que precisam. E este exemplo é daqui do site do... do... este do... como é que se chama este site? Este da Assembleia da República com os comunicados e assim dos vários governos dos tribunais. Portanto, o objetivo aqui é de recolher os comunicados do governo que estavam lá guardados. Mas é preciso navegar por muitos ramos desta app para fazer isso, porque temos aqui, na entrada, temos links para os vários governos constitucionais. Cada um destes links, ver mais, vai para uma página diferente. Depois, dentro desta página, temos aqui várias coisas. Primeiro nisto, nisto, etc. E depois, eventualmente, tem lá uns com comunicados e são estes que nos interessam. E aí temos de ir também ao link ver mais para ir para a página dos comunicados. E depois, na página dos comunicados, temos os vários comunicados organizados aqui por datas. Mas, isto pode ter várias páginas. Portanto, apresentam-nos só um número de resultados e nós podemos ter de ir andando para a página seguinte para ir buscar o HTML. Portanto, basicamente, nós temos de perceber como é que o site está organizado para perceber para que ramos é que temos de ir e quais são as páginas que temos de ter. E este acaba de ser o problema principal nestas coisas. Não é tanto a parte do Python que temos de programar, mas é de perceber como é que nós podemos identificar, por exemplo, aqui, os links para os comunicados têm esta formatação aqui diferente. Fica aqui a ver. Portanto, tem esta classe, main for color, no título. E depois tem o link dentro daquele nó do heading. Estes aqui, para os comunicados, têm o texto comunicado no texto e depois têm uma interligação para a página que nós temos de ir. E têm também estes da mudança de página e assim. Portanto, a primeira coisa que podemos fazer é pensar nestes vários problemas diferentes e criar funções para resolver cada um deles. Por exemplo, esta ativa vai buscar os links que têm o V+, que são desta classe específica CEO e vai recolher todos os que têm como texto comunicados. Portanto, é um link que está por baixo de um nó que diz comunicados. E então, vai recolher todos os V+, que estão por baixo de comunicados. Como é que nós podemos fazer isso? Uma forma prática de fazer isso é, em vez de estarmos à mão à procura destas coisas no HTML, o HTML é um documento estruturado com estas tags para representar uma árvore. Portanto, cada uma destas tags, sempre os divs, o list item e assim, podem ter subgrupos dentro dela. Não se consegue fazer ciclos com isto, mas se consegue representar qualquer árvore desta maneira. E uma forma prática de gerir, de lidar com estes documentos é usar um parser, neste caso, vamos usar ali o beautiful soup daquela biblioteca, o BS4, que faz parte dos documentos deste ano, de XML. Portanto, o formato básico disto é esta extensiva o markup language, este XML. E então, vamos criar aqui um objeto desta classe, que vai fazer o parque do nosso código de fonte, que nós vamos obter usando ali o URL open, por exemplo, desta biblioteca. Nós vamos ao URL, obtemos o código de fonte da página, que está lá, tudo o que é devolvido daquela URL, e agora vamos fazer o parsing com o beautiful soup. E isto permite-nos fazer coisas como, por exemplo, encontrar todos os nós do tipo A, que são aquelas hiperligações, que tenham um atributo classe com o valor see all. e isto é muito mais prático do que estamos nós manualmente a percorrer o texto do código de fonte, porque ele já está organizado ali naquele objeto. E depois temos outras funcionalidades aqui que são práticas, que é, neste caso, nós queremos uma ligação que esteja aqui, portanto, temos aqui um list item com comunicados, e por baixo dentro do list item temos um link do see all. Portanto, nós queremos uma ligação daquela que seja da classe see all e que tenha como pai, como progenitor naquela árvore, um elemento cujo texto contenha comunicados. E isto é fácil de fazermos com este beautiful soup, porque nós podemos ir obtendo, para cada um destes links que nós obtivemos, vamos ver se o parent, se o texto do parent contém comunicados. E então conseguimos vir ao de cima e conseguimos assim percorrer a estrutura da árvore e perceber quais são os elementos que temos de retirar. Então esta função vai buscar todos os links da classe see all que estejam por baixo do nó cujo texto contenha comunicados. E assim nós conseguimos trair todos os ver mais dos comunicados. Precisamos também de uma coisa para ir percorrendo as várias páginas. Quando nós temos aqui na mudança de página esta caixinha aqui por baixo é um div da classe paginator que depois tem os links lá por baixo. Portanto, para irmos buscar os links das várias páginas nós podemos ir buscar um div cuja classe seja paginator e depois se não houver este div quer dizer que isto só tem uma página porque pode haver uma... se vieram os resultados e couberem todos na primeira página não aparece o paginator lá. Portanto, aí não temos mais páginas devolvemos uma lista da via. Caso contrário vamos buscar todos os links que estejam lá no paginator naquele div e vamos devolver os URLs que estão nesses links. Para isso vamos, para cada um dos links buscar o valor no atributo href. Este atributo href é o que tem o URL mesmo para para a interligação. Portanto, o que é que é complicado aqui é perceber um bocadinho do HTML e de como é que o site está organizado para poderem fazer isto mas depois se vocês forem à segmentação do BeautifulSoup para ver como é que podem aceder aos nós e se souberem o suficiente HTML para perceber como a página está estruturada o Python em si não é difícil é só aquela coisa básica dos ciclos juntar as listas portanto aquelas coisas que vimos no primeiro dia que estamos sempre a usar para todos estes problemas. o que é depois mais difícil na prática é vocês terem para já a ideia de que isto pode ser feito e a confiança para começar a descascar o problema e a ver como podem resolver. Portanto, já temos aqui recolher o ver mais passar página a página e agora vamos buscar os comunicados. Os comunicados são estes links aqui que têm um header com esta classe name for caller e depois o link está dentro deste texto que está associado àquela texta ali. Portanto, o que vamos fazer é procurar todos os capetários desta classe e dentro de cada um deles ir buscar as hiperligações que eles acham e vamos buscar os URLs do H3. E depois, tendo um URL para a página do comunicado nós podemos ir buscar como capetário o capetário H3 aqui terá o título do comunicado e o curso do comunicado é um div da classe textbody isto é a mesma página onde está o texto do comunicado. Com estas funções agora podemos juntar tudo temos aqui o URL de base que nós definimos que é este portugal.gov.pt e depois vamos ao URL de base vamos buscar os links de uma página específica lá por exemplo aquela página dos governos constitucionais assim vamos buscar todos os links ver mais depois vamos buscar os iniciais e estender os links das páginas todas depois para cada uma dessas vamos buscar os descomunicados e finalmente vamos às páginas dos comunicados recolher cada um deles. Isto aqui é um pouco confuso porque o site tem muitos subníveis mas conforme nós vamos percebendo como é que estão depois é fácil traçar aqui o mapa para o programa e ir lá buscar os vários elementos. E agora vamos buscar aqui os vários links que estão na página inicial diz lá governos constitucionais porque pode haver aqui outra coisa aqui diz governo constitucional governo constitucional que é o que está nestes links mas depois pode ter outras coisas que não nos interessam portanto todos os links que têm isso governos constitucionais nós vamos processar a partir deste e ir juntando aqueles tuplos que nós vamos recebendo aqui que é o título as listas com o título e o corpo dos vários comunicados. E depois podemos portar isto tudo com um fichete portanto este será um fichete texto tem o título e o texto o título e o texto o título e o texto de todos os comunicados recolhidos do site portanto o que é que há complicado aqui é perceber a estrutura do site e aprender o suficiente HTML e daquelas bibliotecas para conseguir gerir estes dados depois aqui o problema da Patrícia que era um pouco ainda um pouco mais complicado que é quando nós temos um site que não está que é um bom exemplo de um problema em que o site é criado a página que nós vemos é criada dinamicamente por scripts que estão a correr no nosso computador portanto a página que carregamos traz também alguns scripts JavaScript que depois vão buscar informação por exemplo quando clicamos no botão vai buscar um sítio e vai representar na nossa página esse é o exemplo aqui da página da RTP2 com a página da programação da RTP2 portanto neste caso nós recebemos só parte da informação no HTML mas depois com scripts a correr no browser que vieram com essa página que mostram a grelha da programação e conforme carregamos em dias diferentes vai mudando a grelha que está lá portanto há alguma coisa ali que está a correr na página que está a receber essa informação e depois representá-la na página portanto uma maneira de fazer isto ou vamos ver o JavaScript ao ar-decer às vezes isso dá um bocado de trabalho ou também podemos experimentar olhar para a atividade da rede quando nós carregamos a página e vocês podem fazer isso com aquelas ferramentas de desenvolvimento no Chrome ou no Opera ou assim que têm várias opções para fazer este tipo de análise neste caso este é o exemplo do Chrome eu fui ali ao tab da Network e cliquei num dia por exemplo domingo 25 de Outubro 25 de Novembro se calhar e cliquei lá e vi o que é que a página estava a pedir ao servidor muitas coisas aqui vocês possivelmente não conseguem ver bem mas isto é JPEG PNG e assim pela imagem que está a carregar mas há aqui uma coisa diferente que tem a data mesmo o nome deste item é a mesma data e tem este eu estou passando aqui com o rato posso ver o endereço para onde ele está a ver tem RTP Channel Stage List Grid e depois acaba com a data que eu pedi portanto este é logo um link bastante prospeito e se eu copiar esta ligação e for ver é só um JSON isto é aquele JavaScript Object Notation portanto o texto que vem lá não é uma página HTML isto não é um link para as pessoas irem ver mas é simplesmente a estrutura da grelha de programação para este dia nesta notação JavaScript portanto se eu descobri que para ir obter a programação de um dia na RTP2 não é preciso ir à página basta ir buscar o JSON do sítio certo portanto esta será a base agora para irmos recolher a informação da página podemos começar por explorar isto portanto isto aqui não é ainda código escrito para guardar é um exemplo do tipo de coisas que nós podemos fazer para perceber a estrutura dos dados que estamos a receber e isto acaba por ser a parte mais difícil compreender onde é que a Python está a ir buscar a informação e depois o formato que vem lá quando nós vamos buscar aqui o JSON quando nós vemos o que é que está lá vemos que tem duas entradas aqui tem esta de informação diz RTP2 e tal e um conjunto de metadados não parecem nem interessante e depois tem este result que tem várias coisas o banda zigzag e assim que devem ser mesmo os programas então nós podemos ir buscar vamos usar este URL que é o exemplo neste caso é para o dia 23 do ontem portanto para o ontem a programação vamos buscar aqui com este biblioteca request nós temos uma função get que nos permite ir buscar o conteúdo remoto também pode usar aquele URL open enfim há várias bibliotecas para isto mas vamos buscar o colguer e o objeto que nós percebemos tem vários campos que nos indicam se a comunicação foi bem sucedida qual é a mensagem dele etc mas o mais importante normalmente é este texto que é mesmo o texto que nós obtivemos do site remoto e vamos usar aqui o desta biblioteca JSON que serve para fazer o parting deste JavaScript Object Notation vamos buscar a função loadf que transforma uma string em formato JSON num dicionário Python pois é mais fácil nós manipulados então vamos fazer o load deste objeto JSON do texto que nós vamos obter e agora vamos ver quais são as chaves que existem no dicionário results porque isto aqui é um bocado grande e não dá para ver exatamente o que é que isto tem e vemos que este result só tem três chaves que tem Morning Afternoon Evening portanto a programação está dividida em manhã tarde e noite e agora podemos ver o que é que tem num destes por exemplo qual é na entrada result Morning o que é que está lá e vemos que é uma lista que tem data, descrição nome e assim por diante uma lista de dicionários e podemos ver quais são as chaves num elemento desta lista elas parecem ser todas iguais vamos ao primeiro quais são as chaves e tem isto Date, Name, Series, Description etc portanto isto parece ser a informação em cada uma destas listas está a informação dos programas que nos interessa o que vamos fazer agora é criar um programa para ir buscar um conjunto de dias de programação e depois organizar isso numa tabela uma coisa que podemos fazer e que convém é que quando vocês estão a ir buscar vários ficheiros à internet um truque útil é verificar se já têm esse ficheiro se não tiverem não vão buscar porque isso permite que se há qualquer problema no meio do processo quando estamos a ir buscar muitos ficheiros nós podemos simplesmente voltar a correr o programa e ele continua daqueles que faltam portanto não vai buscar os que já têm vai buscar só os que faltam para isso podemos ir aqui ao app este é um módulo do sistema operativo essa biblioteca do sistema operativo tem um módulo que tem esta função idfile para podermos perguntar se num certo caminho está um ficheiro e agora podemos criar esta função aqui recebe uma string que tem o mês e o ano que nós queremos e uma lista de dias ou um iterador algo que nos permita percorrer os dias que nós queremos obter desse mês e uma pasta para onde nós vamos pôr os ficheiros que vamos buscar da programação de cada um destes dias e o que vamos fazer aqui é para cada um destes dias vamos criar uma string da data que tem o dia e depois um traço e depois o mês e o ano que é esta string aqui que tem dia, mês, ano para ir buscar a informação ao servidor e depois verificamos se não existe um ficheiro nesta pasta folder onde nós queremos gravar com este nome data.txt se existir não fazemos nada porque já temos o ficheiro desse dia se não existir então vamos buscar neste URL base mais a data vamos buscar aquele JSON aquela string com a informação da programação desse dia vamos abrir o ficheiro para a escrita e vamos simplesmente despejar para lá o JSON portanto estamos só a copiar o que está no servidor para o disco isto dá jeito de fazerem de uma vez a não ser que a informação seja demais ou esteja sempre a mudar mas dá jeito de fazer isto para depois processar as coisas localmente com calma para fazer debugging no programa e assim sem estar constantemente a ir buscar coisas ao servidor até porque se vocês fizerem isto de uma forma que o servidor não esteja à espera pode ter lá uma regra qualquer para desbloquear por exemplo se estiverem a pedir a mesma coisa muitas vezes seguidas ou se tiverem um erro qualquer no programa se faz sair portanto convém limitarem a interação com o servidor e depois tratarem a informação localmente e aqui é um exemplo de como é que nós podemos edificar os programas todos de outubro deste ano 10 de 2018 vamos de 1 até 30 notem que o range acaba antes do último número e guardamos nesta pasta data guardamos lá os ficheiros todos portanto ficamos lá os ficheiros todos cada um com a sua data guardados depois podemos querer compilar toda a informação que está numa pasta todos estes JSON que estão numa pasta e pôr tudo numa tabela vamos criar esta função para construir a tabela que recebe a pasta onde tem os ficheiros todos vamos usar aqui do módulo do sistema operativo esta função é bastante útil listir dá-nos uma listagem dos ficheiros que estão numa pasta então vamos fazer a listagem dos ficheiros que estão dentro daquela pasta vamos criar esta é uma maneira de vocês criarem uma tabela do pandas vão fazendo incrementalmente portanto em vez de criarem a tabela primeiro e inserirem para lá valores que pode ser um bocado lento por causa da verificação dos índices e assim podem criar um dicionário com listas vazias com as várias colunas que vocês querem pôr e ir acrescentando para todas estas listas os valores que vocês querem então o que vamos fazer é para cada ficheiro naquela pasta vamos abrir o ficheiro e ler para um dicionário e isso nós usamos daquela biblioteca JSON esta função load que permite receber um objeto de ficheiro e devolve o dicionário correspondente a fazer o parque do JSON portanto o objeto de ficheiro é dado com a função open open do ficheiro o nome do ficheiro tem de ser acrescentado ao caminho da pasta que é para poder ir buscar à pasta certa então vamos abrir aquele ficheiro para leitura usar o load do JSON para digerir aquela notação que está em string para um dicionário e agora temos aqui o dicionário com os dados daquele dia vamos precisar de ir para cada um daqueles períodos que nós vimos aqui manhã tarde noite portanto vamos percorrer todas as chaves no campo result do dicionário será amanhã tarde noite para cada uma destas vamos buscar a lista dos programas desse período do dia e agora procuramos esta lista e tiramos a data e a data aqui vem com este formato que é o ano o mês o dia um espaço hora minuto segundo então o que vamos fazer é partir fazemos um split pelo espaço e desempacotamos isto logo para data e hora que é para não ficarmos com tudo no mesmo string ficarmos com campos diferentes e agora vamos fazer o appendali a data vai para este sítio a hora vai para aquele o título é o nome do programa fazemos o appendali e o URL fazemos ali portanto vamos estas listas vão crescendo com todos os programas que encontramos e no fim convertemos isto para um data frame a razão para converter para um data frame é simplesmente porque torna muito mais fácil gravar depois em CSV não podemos estar nós a fazer isso à mão porque o data frame do pandas tem aquele que é o CSV e aí podemos logo gravar o CSV com a programação do tubo e ficamos com esta com esta tabela portanto isto serão todos os dias e horas o nome do programa e o URL do programa que nós depois podemos usar se quisermos ir buscar mais informação sobre o programa ou o texto que está lá porque esta é só mesmo a informação que aparece na greia portanto isto é um exemplo de como é que nós podemos ir buscar informação a um site destes mais modernos que tem aquele JavaScript e assim mas notem que o problema principal aqui é que cada site vai ser diferente e vocês precisam de saber um pouco mais do que só o Python para conseguir desenliar estas coisas e ir lá buscar o site tenham atenção também às políticas de utilização à possibilidade de ser bloqueados a contas que têm de usar e assim enfim mas em geral se vocês compreenderem como é que as coisas estão organizadas vocês podem usar o Python para recolher estes dados e convém também darem uma olhada na internet sempre para descobrir estas bibliotecas estas coisas de ir buscar informação a um site converter fazer o parking do JSON listar ficheiros numa pasta coisas assim de sempre tudo isto já existe portanto basta vocês procurarem e descobrir onde é que está vamos ver outro problema que pode surgir também que até agora nós ignoramos que é até agora sempre que nós lemos os ficheiros nós usamos isto do Open e depois fizemos algo como por exemplo o Redline ler o ficheiro todo para memória e depois processamos em memória que normalmente é o mais eficiente se o ficheiro couber toda a memória é muito mais fácil é muito mais prático fazer isso assim mas pode acontecer que vocês tenham um ficheiro de 20 GB ou uma coisa assim e tenham de processar a informação que está lá e aí a menos que tenham um computador muito bom não conseguem pôr o ficheiro todo em memória então vamos ver como é que nós podemos processar ficheiros grandes neste caso também tem neste caso é um ficheiro de um feed do Twitter o exemplo com aquelas entradas JSON para os vários tweets e a solução é lermos uma linha de cada vez e ir processando o ficheiro conforme vamos ler portanto não guardamos tudo em memória só guardamos o que nós queremos trair lá este é o exemplo de como é que nós podemos fazer para contar os hashtags ou a ocorrência dos vários hashtags naquele ficheiro com os feeds do Twitter o que vamos fazer é abrir o ficheiro mas não vamos ler as linhas todas vamos só abrir e agora podemos usar o ficheiro como iterador num ciclo e o que aquele objeto do ficheiro vai fazer é dar uma linha cada vez isto funciona bem com ficheiros de texto nós podemos fazer aqui for line naquele objeto e vamos obtendo uma linha cada vez como neste ficheiro cada linha é uma entrada é um objeto JSON para aquele tweet isto funciona bem e as hashtags estão guardadas dentro deste entrada em entities depois tem hashtags e depois tem uma lista com os vários hashtags isso já vou falar nela é regular expressions é para que podemos também processar o texto mas já vem a seguir então aqui o que vamos fazer é abrir o ficheiro começamos com o nosso dicionário de contagens vazio este é o dicionário onde vamos pôr cada hashtag associada ao número de vezes que ocorreu naquele ficheiro que eu fiz e agora se o comprimento vamos ver cada linha se o comprimento da linha é maior que 2 porque aqui eu não mostro mas o ficheiro tem algumas linhas que são vazias no meio só linhas grandes é que nos interessa vamos ler essa linha vamos fazer o pacto com aquela biblioteca de Jason outra vez e vamos buscar todas as hashtags aqui está no campo entities e esse é um dicionário também que tem este campo hashtag e essa dá-nos a lista das hashtags todas e agora para cada uma destas hashtags vamos buscar o texto do tag e vamos tentar incrementar no nosso dicionário de contadores a entrada correspondente àquela hashtag portanto na entrada onde está aquela hashtag vamos tentar buscar o valor que está lá e pôr 1 se for a primeira vez que nós encontramos a hashtag ainda não existe essa entrada no nosso dicionário portanto criamos aqui uma exceção se não existe lá a chave dá este error então põe-nos lá 1 que é a primeira vez que encontramos portanto a primeira vez fica lá 1 às vezes seguintes vai acrescentando 1 e quando chegamos ao fim fechamos o ficheiro já lemos tudo até ao fim nós aqui não estamos a guardar todo o ficheiro em memória seria grande demais estamos só a guardar as contagens no fim fechamos e devolvemos aquele dicionário de contagens e obtemos algo simples já agora no Python 3 já não aparece este 1 isto é uma coisa esqueci de perigir que era do 2 porque aquilo é para indicar uma string única mas aparecem os vários hashtags e o número de vezes que cada uma delas apareceu no nosso ficheiro agora vamos ver as Regular Expressions porque este é bastante útil não vou detalhar muito isto também porque não costumo usar isto e isto é uma linguagem relativamente complexa mas é uma linguagem que nos permite especificar a estrutura do texto ou as palavras que vocês querem extrair apesar dos textos que querem extrair etc então vamos ver aqui como é que podemos fazer para extrair duas palavras ou encontrar no texto duas palavras que estejam separadas por entre uma a seis palavras no meio delas e isto seria uma coisa que poderia ser complexa de programar manualmente mas nós podemos usar opções regulares para isso e este opção regular para isso será este barra B que é o Word Boundary é a fronteira entre não-paladra e palavra seguida de um conjunto de letras mesmo que nós especificamos portanto neste caso o Word 1 seria exatamente o que nós estamos à procura depois temos aqui este W maiúsculo que especifica um caráter que não é palavra portanto uma vírgula um espaço algo assim depois temos aqui um grupo que nós não queremos capturar que não queremos apanhar esta string que vai ter caracteres de palavra o máximo possível que conseguimos encontrar seguidos por caracteres que não são de palavra o máximo possível que conseguimos encontrar e isto pode ocorrer de uma a seis vezes portanto o que estamos à procura ali são palavras que é caráteres de palavra e depois entre meados digamos assim por caráteres que não são palavras e alternando isso e ter seis vezes e depois a segunda palavra que nós queremos encontrar que termina mesmo numa fronteira para outra coisa que não é palavra portanto não é apenas aquela string seguida de outra coisa qualquer mas tem de ser a palavra completa isto é apenas um exemplo de como podemos usar as expressões regulares como isto é bastante poderoso é também um bocado complexo portanto se vocês usarem isto se forem processados deste também perder algum tempo a olhar para como isto funciona mas depois de percebermos como isto funciona ou pelo menos adaptando alguns exemplos que é sempre que eu faço porque não sei isto claro não consigo escrever estas coisas sem ir a ver a net mas depois de pelo menos conseguirem utilizar isto é fácil de criar por exemplo uma função que nos vai ler o ficheiro e vai encontrar o identificador dos tweets que tem esta palavra 1 e a palavra 2 separada por no máximo este número que nós damos ali em B-Tweet portanto vamos ver se as duas palavras estão próximas abrimos o ficheiro temos aqui o nosso dicionário dos tweets que encontramos e depois vamos fazer o par do JSON tiramos o texto do tweet criamos este padrão este padrão que será usando aqui é a mesma coisa que nós temos aqui só que este word1 é variável que traz a palavra que temos e este word2 terá outra palavra no fim e vamos usar aqui desta biblioteca de expressões regulares que nós temos aqui no Python o RE podemos fazer o search para ver se encontramos aquele padrão no texto se não o encontrarmos o search vai devolver um none não encontrou nenhum exemplo disso se encontrarmos vai devolver uma lista desses padrões capturados que nós quisermos capturar mas nós só nos interessa saber se encontrou ou não se encontrou vamos guardar no nosso dicionário uma entrada com o identificador do tweet e o texto do tweet lá e agora podemos ter neste caso este era um feed das presidenciais de 2015 podemos procurar por exemplo Marcel presidente separado por até 10 palavras e agora temos tweets onde aparece Marcel qualquer coisa presidente desde que se qualquer coisa não seja mais que 10 palavras vai aparecer ali portanto isto é bastante flexível nós podemos adaptar estas expressões regulares para extrair informação de texto é preciso é agora a tal complexidade extra portanto que depende do problema específico vocês têm de ir ver como construir as expressões regulares para ir buscar o texto que quiserem claro que este tipo de coisas também podia ser feito em Python vocês podiam partir o texto por tudo o que não era letras e depois identificar as palavras contar o que estava lá dentro enfim mas estão a ver que isto exigia muito mais código do que por exemplo do que ir buscar as expressões regulares fazer a expressão e dizer para procurar aquilo além disso isto é muito mais rápido porque está implementado de uma forma bastante otimizada a um nível mais baixo portanto é sempre melhor vocês aproveitarem soluções já feitas poupa-vos bastante trabalho e é bastante mais eficiente uma coisa que nós não falámos aqui é sobre o processamento das imagens processamento de imagens que não é difícil de fazer em Python porque basicamente as imagens são matrizes em que os pixels são representados com valores numéricos no caso das imagens de cor nós temos três valores numéricos para o vermelho para o verde e para o azul e todas as imagens que nós temos as cores são representadas com misturas desses valores nós podemos o formato mesmo como as imagens estão guardadas é bastante complexo por exemplo o JPEG tem um sistema de compressão que perde alguma informação o PNG também tem compressão mas não perde informação o GIF comprime nas cores o Bitmap não comprime mas é grande demais normalmente não se usa não tem para ficheiros muito pequeninos mas nós temos bibliotecas que conseguem gerir isto tudo portanto sabem interpretar estes ficheiros como por exemplo o SiteKit Images que vocês têm instalado no Anaconda e que permitem ler qualquer um destes ficheiros para matrizes do NumPype portanto depois nós podemos manipulá-los como quiserem e depois podemos também gravar como imagem com o formato que nós quisermos as matrizes de teto vamos ver aqui um exemplo vamos criar uma matriz de 500 por 500 pixels com os três canais de cor e vamos fazer variar cada um entre 0 e 1 nós podemos criar aqui uns gradientes por exemplo assim o vermelho o verde etc fazendo o mesmo cor estamos criando a matriz esta matriz tem 500 por 500 mas depois tem três camadas que são as três cores este é o formato com que ficam as imagens de cor e agora podemos ir percorrendo a matriz toda e usamos uma fórmula para atribuir um valor ao canal verde que é o vermelho ao canal 1 que é o verde e ao canal 2 que é o azul e então podemos criar no zero no vermelho fazemos um gradiente assim portanto a distância àquele canto no verde fazemos a distância a este canto quanto mais longe mais verde fica e no azul fazemos assim nós juntarmos os três e gravarmos com a imagem ficamos com as cores misturadas portanto isto é só para dar uma ideia de como é que as cores são criadas misturando os três valores então agora vamos ver uma aplicação prática nós temos felizmente os três clubes de Portugal principais em Portugal têm as cores primárias portanto é fácil de ilustrar isto o verde vermelho e o azul vamos pegar aqui numa imagem dos adeptos de um dos clubes e nós podemos ler a imagem esta imagem está em PMG mas nós vamos usar ali o EM Read do Scikit-Lang e isto vai nos dar uma matriz dos valores dos pixels que terá de largura a largura da imagem de altura a altura da imagem depois três camadas para o vermelho verde e azul e então nós podemos ir buscar aqui um valor para ver quais são os pixels em que o vermelho é dominante isto é assim uma coisa um bocado empírica mas basicamente vamos pegar no valor em todos os pixels do canal vermelho e subtrair o canal azul e a mesma coisa o canal verde e a mesma coisa do canal azul portanto basicamente nós temos o dobro do canal vermelho menos o verde menos o azul e isto dá-nos uma ideia de quanto é que o canal vermelho está acima do verde e azul se isso for acima de um ponto 2 isto é algo aqui determinado empiricamente nós concluímos que o vermelho é dominante nesse ciclo portanto este RedMath é uma matriz retangular de verdadeiros e falsos que indica com verdadeiros todos os pixels que são principalmente vermelhos e agora vamos buscar todos os pixels que estão nesse ciclo nessa máscara quando nós fazemos isto quando nós vamos a uma matriz do NumPy buscar os elementos de acordo com uma máscara de booleanos ele vai-nos dar tudo em lista porque perdemos aquela estrutura bidimensional mas nós temos agora uma lista de todos os valores verde, vermelho e azul dos pixels que estão dominados pelo vermelho e agora podemos chegar a esses e trocar vamos copiar o canal azul destes pixels vamos pôr no canal azul uma cópia do canal vermelho e agora vamos pôr no vermelho o canal azul portanto vamos trocar o vermelho com o azul voltamos a pôr estes pixels no sítio certo da imagem e gravamos a imagem portanto agora passamos a ter todos aqueles que estavam dominados pelo vermelho nós passamos a ter azul e podemos fazer a mesma coisa com o verde neste caso trocamos o vermelho com o verde mas o verde muito saturado já não fica bem o efeito que queríamos mas nós podemos também manipular portanto aqui o que estamos a fazer é dividir por dois o valor de intensidade do verde e já fica um verde assim um bocadinho mais menos saturado e mais sabor do que estava a terra portanto a ideia aqui é só para vocês verem que é fácil manipular as imagens de várias maneiras este é só um exemplo muito simples com as cores vamos ver outro um pouquinho mais complicado mas a ideia é que a imagem apesar de estar num formato que é difícil de nós processarmos manualmente temos as bibliotecas que fazem isso e uma vez que está numa matriz do NumPy desde que vocês conhecem aquele formato portanto as três camadas com as várias cores podem facilmente manipulá-las ou então se a imagem estiver a preta e branca é mais fácil ou em todos os cinzentos que é só mesmo uma matriz com os valores de intensidade aqui temos um outro exemplo que é este é um pouco mais sofisticado processamento de imagem que é para identificar células em imagens microscópicas de tecidos neste caso de planos e nós podemos ver esta é a imagem do microscópico não se vê muito bem daí se calhar mas vê-se aqui mais claro as paredes das células e o que vamos fazer nisso é tentar automatizar o processamento destas fotografias para extrair informação acerca das células tamanho área coisas assim portanto este processamento manual disto além de ser laborioso pode ter erros que são difíceis de produzir enquanto que nós automatizamos conseguimos pelo menos medir qual é que é o tipo de erros que se mete e esses regimes que se produzem então vamos aqui está aqui em cima de outra vez as funções para ler a imagem para ler a imagem como um valor fracionário isto é às vezes é importante porque as imagens podem estar guardadas com números diferentes de bits por canais de cor portanto sem saber qual é o formato que está lá nós não sabemos qual é o valor da intensidade máxima mas esta função que converte para flow vê no formato da imagem qual é a intensidade máxima e faz com que todos os valores variem entre 0 e 1 e 1 será a intensidade máxima para qualquer imagem depois temos aqui estas funções por exemplo para reduzir ah, sai já me tenho que shift para o inglês ok so we have this function to remove noise from the image por exemplo this is just one example we have many different of these tools to process the image name so I'm loading the file in this case it's a TIPS file and then convert to a float the image red as gray scale and I'm going to invert it so I put everything that is black times white and white times black so we see the membranes have darker lines the cell walls have darker lines here then I'm going to do this denoising and also flip the image because the edges here are a bit out of focus so we can cut parts of the image and focus on the central part so this is an example of this kind of processing and I can save it the denoised image as a different file usually I use PNG because it's lossless compression if you use JPEG you start getting some compression artifacts and if you're using the image for something important then it's not a good idea now we can do other things for example get the 10 and 90 percentile from the image and then rescale the intensity to those values so we discard the outliers and we focus on that part of the image intensity range now we have this adaptive threshold filter which converts the image into black or white by looking at the average value in a square around each picture so here we define the size of the square and it scans through the image and determines whether it's white or black then we can use this erosion and dilation mask which allow us to increase or decrease the white patches and this is good for example for joining together small patches if there are several of them together if you increase them and then decrease they get joined together into a neater patch and so we can do this to try to identify the centers of the cells and now we can use the watershed this is a useful algorithm here that starts at some set of markers and then works as if it was filling with water the image until the water level touches from another basement so you start in the valley the water level increases and where the water touches then it's the frontiers between two regions and if you do that using the brightness of the image you can segment the image into different shapes and then you can for example in this case there are several shapes here so possibly cells that are touching the edges of the image we can throw them away so we can go look at the labels at the edge produce an array with all the labels of the pixels at the edge and then remove those labels from the image so this label matrix is a matrix with as many cells as the pixels we have here but an integer value for each of them indicating to which region the pixel belongs so all the pixels that have that belong to regions that are touching the edge we can remove in this way and now we can we have the segmentation of the different cells some of them are incorrect for example joining several cells together but many of them keep the right shape and we can filter this after processing so if the cell is too large or too small to be realistic we can ignore it but now we can automate the table with the center of each cell the circumference the area and things like that so we can extract data from here this is another example of how you can process images using the tools that you already have installed in the case in Taitik image so one more example for retrieving data from the internet this is common for those of you working with biochemistry or bioinformatics in this case we have this glass server which is a server for finding proteins by sequence homology so we send in the sequence of one protein and we get results of similar proteins there this is another example of using automating the use of a server in this case the difference is that when we submit the query we get a page that tells us how long the query is expected to take because the server will then queue our request and then will process it and this may take some time so we get this record in the page this is a regular HTML page but there is this notation there that is invisible to the user but gives the identifier of our request and the expected time of arrival of completion of the request and then we can use the request ID to check if it's already completed or get the result so this is a similar problem to what we saw before we can use this get function again but now we're going to use this time module so that we can wait we can have a delay and we're going to get this function for getting the information that retrieves the identifier of our request and how long it's expected to take before the server completes the request and now we start the query we send in the parameters that we need for the query note that you can use this extra argument for the get function where you can set all these parameters the name of the parameter and the value as a dictionary and the get function will create the URL so this is a standard way of submitting queries to the server you have the question mark there to indicate there is a query and then you have all the parameters all the arguments for the query there so we can create our query like this and now we have this function forgetting the status if we are still waiting or if it's done and now we can write the final function we start our query we get the from our query the number of seconds we are supposed to wait so we use the sleep function in the time module which can tell Python to wait that number of seconds there's no point in trying to ask for the results before that and then we check the status and if the status is waiting we wait for another 12 seconds which is the recommended time in the server and we keep doing that until we get the final result and return the text so this is another example where in this case we are querying a server but we have to wait for the answer because the server is doing some computation there are some services that you can use where this happens so in this case you can use this time module and get and use the sleep function to wait also this is an example of how you can compose a more complex query so in this case this is the query for querying sequences similar to a given protein that we have here and this is how you can use the request module to create these more complex queries in the URL now we have the we have the results they are received in in the text format but we simply process this we split the line we then create a report file here which has the code for the protein find the found and the significance of the match between the two and we can build this but this is now standard the kind of thing we already did a lot of time so once again the python part is not very complex but you need to know how the server works and how to communicate with the server here I'm going to show something a bit different we did not have time to go much into visualization but sometimes this is useful especially if you have complex data so this is an example of using these files which have sound frequency and amplitude so usually they have time frequency and amplitude values for sound and these files come into two different formats these partials have one format for the time frequency and amplitude and these frames have a different format for starting the values the values are similar but the file formats are different so I'm going to use this example to show how you can handle this problem of having to import data from different types of files and also to show a bit about visualization of this kind of information so basically we have here data in three dimensions we have time frequency and intensity and amplitude and we want to represent that so we're going to create a function to read the file when it's one of these partial files so basically we skip the first line we check if we have not just four values here because some lines we need to ignore the ones we want have a larger number of values and now we're going to split we split the lines by this white space to take the values and the values all come into time frequency and amplitude so we look through all these fragments in steps of three and then we take the three different values time, frequency and amplitude we append this as tuple to this list and then convert to an array this is an efficient way of creating a table because appending to a list is very fast and then you only call the array from numpy once and if this is for a two-dimensional metric it's a list of lists or a list of tuples that you can use and numpy interprets that as a metric and returns the corresponding option so we have one function to read the partials file the other function to read the frame this is similar but the format is slightly different so we need to know how many values we have in each frame and then look through those values and retrieve again the frequency amplitude and time for all of those but in this case we have different frequencies and amplitudes for the same time so we read the time and then read all of those and copy the same time for all those frequencies and amplitudes values in any case the information we get is the same is the matrix of time frequency and amplitudes for each file the file formats are slightly different because they are storing information from different different inputs different experiments so the the part that may give us some more worry or some extra work here is if we always have to think about which kind of file we are loading our data from in our program that will complicate all the functions that we would have to write after this one but we can simplify that if we just create a function called read file for reading a file and this one will check what the file format is so if the file starts with part text partial format then it calls the read partial function if it starts with the frame it calls the other function so once we have this if we create this bottleneck where the different inputs go to the same function now we can think about the rest of the program without having any concern about having different file formats because everything is done with read file and we don't care about what the file format is so this is a general trick that you should use a general approach when you have when you can decompose your problem into parts that can have a common spot a common bottleneck so you write everything to put your data for example in the same format in this case time frequency amplitude and then you write the next the other part of the program starting from that format so that you don't you don't need to concern yourself about different kinds of files and so on once that first part is done so now let's plot the data we have an input file with the time amplitude and frequency data and output file for the file using this function this function will determine what kind of file it is and use the appropriate function for that we get the matrix with time frequency and amplitude and now we do a simple plot of the result so this is an example of time and frequency but note that we lost the information on amplitude because we only have one dot for each data point and we don't have the information about how intense the sound is at that frequency at that time we can do it better if we use color to represent our data so we create a color map there are color maps here that I've imported from the color map CM module these are pre defined color maps and the color map is basically a range of color where the matplot leave function will interpolate each value represented at different sounds so I'm going to use this hot solar map which ranges from black to white going to red and so on as if something was heating up and I will compute for each point I'm going to plot a relative power which is the amplitude dividing by the maximum amplitude so it ranges from 0 to 1 and it's the relative amplitude in relation to the maximum we have in that data center so now I'm going to use the scatter plot where I can specify the x and y values these are the time and frequency and then the color is the amplitude the relative amplitude for that frequency using this color map so I get this graph where I can see that points with hotter colors are those that have a larger amplitude but still it's a bit confusing because we have many different points overlapping and we can do this better if we use the same kind of idea of kernel density estimation only in this case we can add Gaussian kernels that have a height proportional to the amplitude so we'll have a higher mountain where there are larger amplitudes and a lower hill where the amplitudes are smaller so let's create this function that receives the central point of the Gaussian which is x and y these are two dimensional vectors here and then the stigmas are also a two dimensional vector with the width of this Gaussian in the x direction and y direction because in two dimensions the Gaussian may not be circular it may be a oval and then the amplitude value for that Gaussian and the grid which is a matrix with all the points I'm going to draw on the grid so this is a matrix with two columns x and y and all the points I need to draw the contours and the intensity and so I'm going to subtract from every point of the grid the center of the Gaussian and the square this this will be the square the sum of this divided the point as a function of the width of the Gaussian curve and then I'm going to use this exponential to do the Gaussian curve here so basically what this function does receives one point and the list of points and the sigmas the width of the Gaussian in each direction and computes for all of those points how high the Gaussian will be at each of them and now I can create a matrix for plotting now when you're doing a three dimensional plot which can be actually three dimensionals or contours what you need are three matrices one with all the x values for your coordinates so this is basically the x axis repeated and the other with the y values for your coordinates the idea here is that when when what lib is going to do the plot it can overlap the two matrices and for each location it can tell which is the x and y coordinates from the values in the matrix and then you need the third matrix which has the z value for plotting there so this is what we get here we have this x matrix with all the x values the y matrix and the point that we create this grid by using the product of the width and height of this matrix because this is the number of points we have on our plane and with this revel function here allows you to unroll the values of the matrix so you get the matrix as a single vector so basically what we have here is that the xx matrix is a square or rectangular matrix with all the x coordinates the yy is the same for the y coordinates so for those of you who use math labs for example this is the same thing for contour plots and three dimensional plots but we are going to unroll these into two columns on this grid so we have the coordinates of all the points on the plane and for all the points that we want to plot we going to compute this gaussian for the whole grid so we are summing all the gaussian over the whole grid this is just to create the axis so we use this link space for creating an axis for the frequency and the time and now this is the plotting function so we create a figure with this dark background we read the file we create an array from these sigma values that we receive so we can control the width of the gaussians in each direction we create the axis for the plot this mesh grid function takes the x and y axis and produces those matrices with the repeated values for x and y so that we can use the three dimensional plot so this is basically what you need to do when you do 3D plot with my plot and now we are going to add the gaussians for all our data points over this matrix of 2PLUS and we can do this contour with field if the field argument is true and also create a contour with different levels of the color map of the hot so let's see what this looks like this is the input file the output image we don't want to fill the contour so we put in false there in the field this is the number of levels we're going to use for the line 6 levels and these are the sigmas we're going to use so this is the sigma for time and for frequency note that frequency has a different scale it goes from 140 to 20 and time goes up to 5 so we cannot use the same sigma on both because that would distort our gaussian here so we use a smaller one for time and a larger one for frequency and now we get this plot here will have these contour lines when we add up the gaussian but we can increase if we increase for example the sigma in time so the width of the gaussians in this direction then the plot the values overlap more the gaussian curve and we get a smoother representation of the intensity of the sound at different frequencies at different times we can also use this for feeling and so we can fill in the different levels with different colors in this color map so this is an example of how we can get this set of points which have three dimensional and then we can represent this as contour map and so on and not only that but also smoothing things with these gaussians in fact you have if you don't have the third dimension and just want to plot the densities you have kernel density estimation that you can use in two dimensions but adding up gaussian curves is easy to implement and you can use this to represent this kind of information about the intensity of your belt so this is another one this is one with the frame we have these two different file formats but it works with both because of our that function we created that checks the format of the file so these are a few other examples for other data so to sum up this part the idea here and the idea for the core is both for you to get the first basic for programming in Python but then to be able to do something useful with this and that part requires mostly two things one that you know that you can do something so that is often the first barrier because if you think if you have no idea how to tackle a problem then you don't even start so these examples the idea was to show that there are many different types of problems but it's not hard to solve them if you understand the problem and if you find the right truth now the algorithm that you use can be complex in some cases but often if they are very useful you already have libraries which implement them and so you just need to know to understand the basics of the algorithm so basically if you have a specific problem you may have to spend some time understanding what data you have how to represent it how to process it or gather it or something like that but there is a way to get there as long as you see this as a starting point then you can proceed from here Obrigado.